Eu repeti a receita do canal Lore Barbato, torta de preguiçoso, só que eu coloquei menos açúcar junto com aquela parte da farinha, que vai um copo de farinha e um copo de açúcar. Coloquei um e meio de farinha com fermento e meio de açúcar. Agora aqui em cima, na hora de dar a finalização, tem bastante açúcar de confeiteiro. Bom, eu troquei o sabor, essa vez é a minha primeira torta de banana. Estou louca para conhecer o sabor. Primeiro pedaço, vamos ver se meu filho gosta. Ele não é muito chegado em banana, viu? Mas vamos ver. Meu filho achou muito mole, mas é banana, né gente? Banana é mole, né? Na verdade é um doce para servir gelado, mas a gente não aguenta de curiosidade. Saboroso. Aprovado. Minha primeira torta de banana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quantas fotos? Mais gostosas? Tchau. Tchau. Mas essa também é muito boa. Tchau, tchau.